E aí, Alexandre Logueira, mais uma vez aqui com você. O vídeo de hoje é especialmente para você que está começando uma loja no Mercado Livre e a gente vai falar sobre o termômetro. Sabe aquela estratégia de deixar o preço lá embaixo, menor do que o preço de custo? Ela até funciona, só que ela não é tão efetiva assim. Não vai ser o suficiente para você ativar o termômetro. Mesmo que o objetivo seja atingir as 10 primeiras vendas, o algoritmo mudou. E para o seu produto ser anunciado corretamente, você não vai achar ele mesmo colocando filtro de menor preço. Então, quais são as estratégias novas que você tem que executar? Antes de tudo, você precisa saber o que significa o termômetro. O termômetro do Mercado Livre serve para avaliar um vendedor dentro da plataforma. Desde o seu anúncio, o atendimento, até a entrega e também o feedback dos clientes, o famoso pós-venda. Primeiro, a gente vai falar agora do que você não deve fazer. Se você colocou o produto por um preço bem abaixo, ele já não está aparecendo corretamente nas buscas. Daí você vai ter a brilhante ideia de enviar o link para familiares, amigos próximos, para comprar, para te ajudar a bater as 10 vezes. Parabéns, você provavelmente acabou de ter a sua conta bloqueada. O Mercado Livre possui um sistema de segurança, uma base de dados muito bem desenvolvida, para entender o que aconteceu nessas suas primeiras vendas. Então, é uma questão de tempo para te descobrir. Uma forma de melhorar a sua nota, quando bater as 10 primeiras vendas, é estar sim, né? Seguindo todos os passos do Melio. Fazendo todos os passos do Melio ativados dentro da sua conta. Utilizar todas as ferramentas disponíveis. Utilizar o Mercado Shopping, utilizar o Ads, o envio do Melio e outras ações que podem alavancar a sua conta. Assim, né? Os compradores, os consumidores vão entender que a sua conta é segura, justamente porque é a garantia do Mercado Livre por trás do negócio. Além disso, né? É importante você se dedicar nessas suas primeiras 10 vendas. Entregar tudo dentro do prazo. Ser rápido na resposta dos clientes. Dar um suporte adequado. Pedir um feedback pro seu cliente. Tudo que eu falei nesse vídeo, você pode encontrar no material gratuito, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Outro ponto. Agora, entregando uma chave de ouro, pra você poder ativar o seu termômetro. Quando você entra pra vender, você tem duas coisas que você perde comparado com quem já está vendendo. A primeira é que, muitas vezes, ele já está usando um serviço logístico melhor do Mercado Livre, porque ele está no ponto de envio, numa coleta ou até mesmo no Fulfillment. E aí, ele tem um prazo de frete melhor do que o seu. E, em produtos abaixo de R$79, um frete melhor do que o seu. Então, uma estratégia é você utilizar produtos acima de R$79, porque aí, realmente, a única diferença do seu produto vai ser o prazo de entrega. Então, você consegue cumprir todos os outros requisitos pra você poder fazer as suas vendas. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui pra fortalecer, né? Porque isso é importante pra gente. E compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que tem uma loja e está nesse momento. E se você quer ter mais dicas como essa, são bem simples. Direto ao ponto, sem enrolação. Inscreva-se aqui no canal, ativa a notificação pra não perder o conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e bora acelerar. Inscreva-se aqui no canal, ativa a notificação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.